Olá, bem-vindos! Tudo bom com vocês, galera? Estou aqui no meio do vídeo já, entendeu? Mas começando porque deu um pequeno erro no começo do vídeo, né amiga? Mas é isso, gente! Acompanhe aí o vlog de hoje que já está muito legal. Se inscreve, deixa o gostei, ativa o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo e compartilha com todos os seus amigos, beleza? Bora! Meu Deus! Olha só quem acordou! Bom dia, Vi! Bom dia! Bom dia! Também acordei. Fala para a Bibi, eu não posso sentar. Por quê? Vou tocar a fralda. Vou tocar a fralda cheia de xixi. Toda vez que eu sento de manhã, minha roupa é suja. No que dito! Para da casa e dito! Dá bom dia para a galera! Nossa, pô! Fala assim de vídeo, fial, seria legal você me trocar, hein? O que é isso? Olha lá, mamãe. Meu Deus! Eu estou aqui mesmo. Será que a data consegue? Não. Mas na cama? Ai. Sem molhar a cama? Olha, gente, que é o amor de Deus. Não vai xixi na boca. Que aí não vai ter culpa nenhuma. Sim. Conseguiu, Bibi. Acho que o Robi vai secando. Entendi. mano peidando no vídeo filho tá pronto neném tá na hora do mar mais vinho não acredito do a vinho gente e o primeiro mamar de manhã e de noite é tudo papá porque ele já é moço menino a tata vai da mamar socorro meu Deus filha gente peguei errado olha a mão dele sim ele gosta de mexer agora sim não deu certo ou não passou para mãe não quis não quis você não me aceitou né fazer o que a mãe tava tomar banho me arrumar olha essa bochecha rosada gente tá agora tchau para vocês gente agora temos que escolher escolher a minha roupa né vamos lá eu tô querendo usar um desses dois casacos né provavelmente eu vou usar esse que eu gosto de cores mais clara é então vou usar esse que ele é assim e agora tem que escolher a parte de baixo só que eu não faço a mínima ideia com o que usar gente eu acho acho que isso daqui combinaria com a minha saia preta e aí a gente subiu um pouquinho assim ó e ficava lindo só que com calça e tá muito frio então não dá pra usar saia no frio e com calça não ia ficar bom entender porque ficar uma coisa muito larga não gosto de calça apertada então vou ter que escolher outra outra coisa essa calça essa calça nem sei se cabe o brilho com essa blusa que eu acho que vai ser ela ou essa aqui mas essa aqui eu uso sempre né acho que vai ficar bom mudei um pouco a roupa tô com a mesma blusa que eu coloquei uma calça jeans e eu quero colocar a minha blusa favorita no momento de frio só usei uma vez né mas agora vou usar sempre e ela falou para eu descer para mim a gente foi comigo a gente chegou cadê a minha blusa peraí vou procurar a minha blusa pronto gente eu tô com a minha blusa para ir para o polo norte brincadeira mas chegou gente não oi 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 nossa gente bem concentrado né graças a Deus bem concentrada se para nem beber de comer que que é isso temos coisas novas aqui que que é isso carolina carolina de nutella nossa não é não é muito grande dá para ver que não é nutella parece um brigadeiro é mas não é brigadeiro é o que come come bebi é chocolate achei que era macio gente eu também achei a massa achei um pouquinho dura só um pouquinho gente mas eu gostei do recheio é só que bom aí temos pão um pedaço de canela mortadela e só isso aí mesmo você tá ótimo pão mortadela aí nossa sabe o que eu queria pedir para você leite por que para mim eu só fico mais gostoso ah eu só ponho no microondas amiga se cria vergonha na sua cara mãos de mãe são mágicas você falava que minha mão fazer massagem era mágica eu só fazia assim mas é verdade é mãos de anjo daí obrigada mãe mas nem tem toddy tem mas é que aquele negócio é a pão mas tem tem só um né eu vou comprar mais tá bom ai não mas é não tá nem tá bebendo não tá não olha lá a mãos de anjo não tô acreditando que só vem quatro desse quanto que é? 28 reais meu deus e eu não tô bem tá mãe para de graça não tô bem toma o meu então pesou a consciência o cheiro desse leite é gostoso a Nátria diz que é a mesma coisa que toddy não é eu vou provar da da Bianca prova o meu também mãe mas eu tô tomando com outra coisa daí não dá certo porque é gelado aqui gente eu vou queimar minha boca mãe não não consigo deixa eu provar deixa eu provar ô louco falar que é igual ao toddy ô louco você não muito bom gostei hein é a marca de chocolate que eu gosto mesmo nossa deixa eu ver a marca de chocolate você gosta? é conhecido na vida é muito muito melhor com o rôd devolve opa agora eu vou me maquiar só que assim gente eu não vou fazer muita coisa né então eu não vou fazer uma maquiagem muito pesada só se me der vontade você entendia que eu só quero tipo ai que vontade de maquiar aí eu maquio só que hoje acho que eu vou fazer uma coisinha tipo só corretivo blush pó e contorno em pó e ele peitinho de rindo né acho que é isso errei eu tô fazendo a bicicleta será que agora eu posso falar o vídeo? galera Galera, seguinte, hoje, depois de muito tempo, muito tempo, que a última vez que eu fiz isso, ele tava muito novo. Eu vou dar banho no Javi. Mas antes tem que dar comida. É verdade, né? É. Então vem, vem, vem. Vem, vem. Agora ele tá mais fácil de dar banho, não tá? Então é isso, gente, é isso. Então, galera, minha mãe falou que eu tenho que lavar a pera com sabão e enxágua bem, entendeu? Pra lavar bem. Primeiro, lava sua mãozinha. Claro, mãe, eu já ia fazer isso. Ô, você chegou? Detalhe, isso era o Javi gritando? Era. Mano, eu tava ouvindo do outro quarteirão. Juro por tudo. Não, ele só gritou agora, amor. Ah, uma vez eu ouvi gritando. Nossa, mas chegou tão rápido aqui? De um quarteirão? É, no quarteirão de lá, tá? Enfim, vamos mostrar ela lavando aqui. Tá muito gelada. É que esquenta pra cá. Por que em casa? Ah, agora sim. Gente, tá muito engraçado. Sabe aqueles vídeos que as moças fazem maquiando as frutas e aí elas lavam antes? Tá muito assim. Não precisa tanto não de ela não já. Ah, entendi. Tu tá precisar e ah, não. Tá pronto. Tá ficando de século, nossa querida. Tô parecendo um bebê. Nossa, cara. Cortou no meio, hein? Deixa a mamãe fazer isso. Tá, mãe. Vem. Tá ok, até. Com um pouquinho mais pro meio, um pouco do meio. Só tem que tirar a semente agora. Meu, você me babou. Olha como. Olha. Boa noite, galera. Gente, eu nunca fiz isso de raspar a fruta pra dar pra ver. Então é a minha primeira vez fazer isso aqui também. Ninguém gosta de mim. Só tem um problema quando ele come fruto assim. Ele quer comer rápido. Tá meio ruim dela aqui. Ela é direiteira, né? Direiteira. Destra. Comi, galera. De novo. Batei toda a minha manga. Manga? Espera. Para de ser doida. Tô puxando o cabelo da Tata. Ai, quase caí. Ai, gente, isso aqui tá no caos. Gente, chegou o meu momento. Nossa, gente. Me estranhei no espelho de quando eu passei. Chegou o momento, Raffi. Vai tá vendo a temperatura do Boilers. Não, não tô achando o negócio que eu vi no tutorial. O quê? Como acessar as configurações. O quê? É o Rubico. Ai, fiquei. Gente, eu fiquei por lá mesmo, galera. Tornado por dentro. Você vai vir aqui. Vem. Meu Deus, o que é isso? Gente, o querido não quer esquentar o querido do chuveiro. Tão tentando, tão tentando. Gente, tá difícil. O chuveiro não quer esquentar, não laste a roupa. Como é que eu não acho que tá sem passar? Ah. Será que você quiser de nele ainda? Acho que serve. Ai, que lindinho que ele fica. Que é só, gente. Uhul. Enquanto eu vou dar banho no Rubi... Não sei se ele tá gostando muito disso, mas tá tudo bem, gente. Eu acho que é melhor a mamãe ficar com ele e a Nashi gravar. Também acho. Ai, ele puxou meu cabelo com muita força. Enfim, o tio vai gravar pra mim, a mãe vai tomar banho, então, tipo assim, se ela não vai estar comigo, ela me passou umas instruções. Como assim eu vou gravar pra você? Nem tava sabendo. É, é assim mesmo. Vou fazer minha calça virar uns shorts. Tirar a copitia dele. Estou nervosa, gente. Eita como assim? Só um pouquinho. Meu, pode ser louco. Rafa. Meu, ele tá com a mão dura. Tu quer levar uma voadora nas costas? Tira o louco. Aí, ó. Vem mais fácil. Que look. Eu não aguento essa criança de regata. Gente, ele é todo um esculhoso. Tá bonitinho. Parece o Michelin. É. Michelin aqui no cachorro. Nossa, amiga, como é que você vai fazer isso? Ela ia tirar o Boris aí, então. Ah, que fofo. Aí vocês empurram a banheira até o canto que podia caber lá, ó. Tá. Não, tanto faz. Posso empurrar já? Pode. Eu não vou pular. Como liga? Na estrela. Aqui, ó. Aqui em cima. Meu Deus. Meu Deus. E aperta, ó. Aperta bem no narizinho dele sempre pra ver se o saco já tava. Maluco. Eu vou lá pro mamãe, tá, galera? Tá bom. Gente, que delícia. Que isso, gente? Saiu. Aí. Muito bacana, muito legal. Ai, que delícia. Tô bonitinho. Já vesti no seu pé. E você não cadê? Ah, meu Deus. Gente, que tamanho de cabelo. Depois tem que fazer escova. Ficar com o picador, né, papai? Vou fazer o... Não tá, não? E você faz? Pega a água e joga da testa pra trás pra não cair no olho. Da testa pra trás? Da testa pra... Só tem que segurar ele. 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 Só tem que parar pra não deixar cair o sabão no rosto. É assim? É. Meu pai tá, bifinho. Meu Deus. Agora é a hora mais difícil. Cadê a toca? Exatamente. Põe a toca, põe a toca. Pera, vou ajudar. Desculpa, te deu um socão. Deu certo. Ô meu Deus, me salva. Mais ou menos, né? Vou te ensinar uma dica. Por quê? Um dico. Como eu aprendi bastante... Meu Deus, tá quase lá, Bibi. Calma. Não, essa parte aqui é de boa. Tá com muito sono ele. Eu já fiz isso, né? A pior parte é da pessoa. Que eu nunca fiz, e tá com a senhora. Né? Socorro! É que eu não tava rindo, gente. Olha o teu ponto, tá acabando. Meu Deus. Foi isso aí. Pôr roupa de frio nele é muito difícil. Eu acho que essa blusa, se ele for dormir, não precisa. Ah, não sei. Minha mãe falou. Minha mãe, pois é que eu vou pôr. Qual coisa ela tira. Vai que ela, né? Puxa o pé, puxa o pé. Aceita o meu pézinho. Eu aceito o meu pézinho, carta. Nossa, que missão, né, filho? A carta foi. Falta só a blusa. Olha ele querendo cola. Ai, não, não, não. Não me puxa. Volta, volta a cabeça. Deixa eu tirar ele aqui. Vamos limpar os ouvidos. E tá pronto, Nini. Nini, falou que eu me assubei. Tá bonitão. Quero dormir. Pega a Nini, olha lá. Só pra mostrar uma coisa. Ele vai cair com tudo. De cabeça, certeza. Olha lá. Eu quero dormir, bebê. Faz eu dormir agora. Eu quero dormir. Eu e ele dormimos. Tô aqui, né, galera? Cordei, já. Mas o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, entendeu? Deixa o seu gostei, se inscreve, ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo. E compartilha com todos os amigos, tá bom? Um beijo. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, Ami. Tchau.